Eu sou a Rita, portei-me muito bem, por isso a minha lista é grande. A boneca, os legos, a consola, os tênis com rodinhas e até o pônei. Podes ficar tudo para ti. Neste Natal, o que eu gostava mesmo era que não faltassem alimentos aos outros meninos. É bom saber que ainda há desejo que podemos tornar realidade. De 1 a 10 de dezembro participo na campanha do Banco Alimentar. Partilhar sabe bem. Será que posso ficar só com o pônei?